Eeeeeee! Muito bom! Davi recebe críticas após fazer selfies sorrindo no Rio Grande do Sul. Ele que está ajudando as vítimas das enchentes que atingiram a região central do Rio Grande do Sul e também várias cidades no entorno lá de onde passa os lagos, os rios, enfim. Ele apareceu sorrindo nessa foto que você vê aqui ao meu lado em meio a uma doação de alimentos. Na verdade, se a gente colocar essa foto aí naquele outro formato, Eliel, deixa a gente no cantinho, amplia mais um pouquinho a foto pra gente aí, se vocês observarem atentamente ali, você vai ver que tem muita gente com uma sombrinha na mão, ou seja, estava chovendo ou chuviscando. E se você se observar mais atentamente ainda, não tem ninguém sorrindo nessa foto a não ser o próprio Davi. Bárbara Sarini dividiu a opinião esse vídeo do Davi e eu queria saber, ele fez bem publicar essa foto onde ele é apenas o único a estar sorrindo, ou você acha que é mais gente querendo pegar no pé do Davi? Eu acho que é uma mistura de duas coisas, não foi uma postagem de bom tom, né? Ele tá ali sorrindo no momento em que várias famílias estão ali desesperadas, destruídas, então não é de bom tom, é até essa exposição das pessoas ali na foto. Agora, eu também acho que existe uma perseguição, um exagero com tudo que envolve o nome do Davi. As pessoas sempre falam dele, enquanto tem outras que também fazem coisas semelhantes, ou até mesmo muito parecidas, às vezes até iguais, e não são nomes citados. E eu sinto que o Davi foi tão pressionado a prestar contas do que ele foi fazer lá no Rio Grande do Sul, que ele passou a querer postar qualquer coisa, como uma maneira de, vou provar o que eu tô fazendo aqui, né? Questionaram o que eu vinha fazer, então eu tenho que mostrar tudo o que eu tô fazendo. E aí, acabou pecando pelo excesso. Então, eu acho que é uma consequência disso tudo. Falta uma assessoria ao Davi, a gente sempre falou sobre isso, e agora eu repito, né? Se ele tivesse sendo orientado, se tivesse uma equipe competente ali acompanhando o Davi, provavelmente isso não estaria acontecendo. Pois é, é nesse ponto que eu bati, inclusive, mais cedo no Bora Comentar, e também nas minhas redes sociais lá no X, onde eu falei, né? O problema do Davi, e ele não se ajuda, é, talvez, a falta de assessoria. Porque, vejam, seria muito bom que o Davi tivesse sendo acompanhado, porque a curva de aprendizado seria maior, ou seja, ele entender como utilizar as ferramentas que ele tem, a rede social que ele tem, o alcance que ele tem. E, ao mesmo tempo, isso reduziria a margem de erro, literalmente, né? Porque o que o Davi tá fazendo é, na boa intenção de acertar, 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 ele acaba cometendo alguns vacilos, alguns erros. O melhor exemplo pra falar disso é daquela situação, né? De uma live, inclusive, onde o Davi estava ajudando no resgate de uma vítima, onde ele também puxou críticas pra ele. Vamos ver, e na sequência eu continuo comentando, olha só. O senhor se sente nesse momento de ver todas as situações acontecendo? Onde é que tá o cachorro? Crítico, onde é que tá o cachorro? Nessa casa aqui? Vamos pegar um cachorro. Ó, pra quem não ouviu o comecinho ali, vou explicar pra vocês. O Davi pergunta como você se sente com essa situação toda, né? E eu falei mais cedo no Bora Comentar, que era a opinião da Bárbara, que era a sua também, que essa pergunta, pode tirar aí, Olhão? Que essa pergunta que o Davi faz, a pergunta que o Davi faz pra essa vítima, de como ele tá se sentindo nessa situação toda, é uma pergunta idiota. Por quê? Porque já tá óbvio como que a pessoa tá se sentindo. E outra, o senhor que responde a pergunta, ele só responde com um curto e grosso triste, porque ele está no meio da água, ele está com os pés na água, né? Então, tem pergunta que você não precisa fazer. Esse, inclusive, é o papel do jornalista, do bom profissional, do bom jornalista, né? Que faz questionamentos que vão fazer a pessoa responder de maneira fluida o que ela tá sentindo. Mas você não precisa perguntar o que é óbvio, né? Porque quando você pergunta o óbvio, a chance, primeiro, da pessoa te dar uma má resposta é muito grande, né? E a segunda, é que você demonstre uma certa insensibilidade diante daquilo que você tá vendo, diante daquilo que você tá acompanhando. E o exemplo perfeito pra arrematar o meu comentário é o Davi virar e falar assim, Cadê o cachorro? Onde é que tá o cachorro? Ele nem dá uma resposta de acalento, de suporte pro senhor. Por quê? Porque o Davi tá fazendo uma live, ele sabe, tem gente assistindo, e pela falta de experiência com essa questão de perguntar e entrevistar e conversar com as pessoas, essa situação específica acabou pegando mal. E isso, gente, vai tirando o foco de toda a ajuda positiva que o Davi vem entregando pro Rio Grande do Sul até aqui. Por quê? Quem não gosta do Davi tá só esperando o momento dele errar. Tá só esperando o momento dele tropeçar, dele vacilar. E o que eu tô fazendo aqui não é torcer contra o Davi ou endossar essa campanha anti-Davi. Pelo contrário, se você interpretar bem, é dizer que esse tipo de coisa poderia ser evitado, e que se ele tivesse sendo acompanhado por uma equipe, por uma assessoria, ele conseguiria estar mostrando muito mais nas redes sociais o que de positivo ele tá fazendo do que dando margem para que as pessoas peguem os erros dele e transformem em grandes problemas. Por quê? Porque vai deixando em segundo plano a boa ação que é a presença dele, que é ele ir atrás dos donativos, das doações, da alimentação, da água, enfim. Concorda, Bárbara? Ou você acha que pegaram pesado aí nessa live que o Davi tava fazendo nessa pergunta aí pro senhor? É, eu acho que todas essas postagens que ele tem feito não são de bom tom, né? Não tem a abordagem que deveria ser feita. É como você falou, realmente mostra ali uma certa insensibilidade. Mas eu penso também que ele tá ali, que ele tá doando o tempo dele, que a intenção dele é boa, que ele quer ajudar e que assim como ele, muitos estão fazendo isso também e as pessoas focam as críticas muito no Davi. Então tem esses dois lados. Então, em relação a gente cobrar uma maneira ética de entrevistar e tal, isso a gente tem que fazer de quem é jornalista, ele não é jornalista. Então, na verdade, não era nem pra ele tá ali realmente entrevistando. Mas eu sinto que essa necessidade de querer prestar contas, já que ele foi tão criticado quando falou que ia ao Rio Grande do Sul, né? As pessoas falaram, o que o Davi vai fazer? A gente comentou, eu comentei no Central com o Chico. Tipo, é, de fato, a intenção é boa, mas o que ele vai fazer lá? É mais uma pessoa ali, né? Precisando comer, precisando dormir, precisando de uma estrutura. Então, será que o melhor nesse momento era estar ali? E aí, a gente vê o Davi respondendo a essas críticas, o quê? Mostrando o que ele tá fazendo. Indo até as pessoas, mostrando que tá ajudando nos resgates, mostrando que tá cozinhando, mostrando que tá levando comida, que tá levando água, postando nota fiscal. Aí, ele passa a pecar pelo excesso e a gente critica da mesma forma, né? Então, assim, acho que não é de bom tom, mas a gente também exige muito do Davi. E quando, na verdade, a gente deveria tá falando mais sobre as doações, sobre o quanto é importante ajudar pra que outras pessoas também se solidarizem, né? E entrem nessa corrente do bem. Eu não tô te ouvindo, Diego. Desculpa, gente, desculpa. E pra arrematar com chave de ouro isso que o Davi tá fazendo, o Davi tá sendo gigante. Porque é um menino muito novo e que já tá demonstrando ter uma responsabilidade social muito grande. Eu discordo que ele esteja biscoitando ou querendo mídia. Ele não precisa. Ou melhor, ele não precisava dessa mídia, né? O cara saiu, 10 milhões de seguidores, se ele ficasse na casa dele postando outras coisas, o povo continuaria acompanhando, né? Só que essa atitude que o Davi tá tendo é uma atitude que incomoda as pessoas que não estão ajudando, né? Se você observar, em especial, todas as pessoas que estão criticando de maneira diária o que o Davi tem feito, são pessoas que estão ajudando pouco ou ajudando de maneira protocolar, né? Ou seja, mete lá o QR Code nos stories e seja o que Deus quiser, né? Então, o Davi não. O Davi, ele está lá. E eu acho que se ele não estivesse lá, ele estaria sendo criticado e ele estando lá, continua sendo criticado da mesma forma, né? Ele tá fazendo o bem da maneira como ele acredita que dá pra fazer, né? E eu entendo quem não gosta do Davi, mas a gente tem que se atentar à atitude principal, pelo menos que tá ficando claro, né? Com essa intenção dele lá, que é ajudar as pessoas. A gente já viu ele cozinhando, a gente já viu ele transportando aí esses fardos, né? Ele acompanhando tudo e todo mundo ali que tá ajudando de alguma maneira está transformando a ajuda em mídia. Está publicando nos stories, está fazendo fotinho, mas é só quando é o Davi que isso gera uma onda gigantesca de críticas. Gera, talvez pela falta de experiência que ele tem ali, né, com a rede social. Ele mesmo já falou que não usava o Instagram antes de entrar no programa. A vida dele era totalmente offline, ele gostava mais, assim e tal. Por isso que, inclusive, toda live que a gente vê ele fazendo, toda vez que ele tá gravando um vídeo, se você observar atentamente, ele tá sempre falando num tom como se ele estivesse vendendo alguma coisa, né? Olá, pessoal! Estamos aqui, não sei o quê! E ele sempre fala numa entonação que dá pra ver que não é o Davi que a gente tava acostumado a ver na casa, né? Por quê? Porque ele tá tentando ainda se acostumar e entender a lógica dessa ferramenta. Então, é uma crueldade muito grande o que estão fazendo com ele. É desproporcional e a gente, de fato, tem que entender como ajudar as pessoas no Sul sem atrapalhar essa rotina toda, certo? Muito bem! O Eliel, me coloca aqui na tela toda, é isso, né? Eu já entendi que eu não... Tem que me colocar na tela inteira, né? Tem, né? Sim? Muito bem, eu já entendi. Tô com o interfone ali, vocês ouviram, né? Muito bem! Olha, meus amores, é... Então tá aí! A gente quer saber a sua opinião a respeito dessa história, já coloca aqui pra gente nos comentários, deixa o seu like também, compartilhe, porque a gente tá aqui, inclusive, pra detalhar mais a respeito disso. Tá legal? Muito bem! Bárbara Sarini de volta, na sequência a gente tem superchat, quem quiser mandar superchat pra gente pode mandar, que a gente tá aqui, inclusive, pra ler a sua mensagem, pra conversar com você. Mas, meus amores, não pode esquecer de forma nenhuma o like, tá? É ele que garante que mais pessoas recebam aqui a nossa live do nosso Centralzera, certo? Girando...